O som da viola bateu Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem num segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar O inverso se fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das rimas e provas Eu sempre dei provas das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Falso no chão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário O meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar